Vai, banda a voz da verdade Já chegou a hora de abrir as minhas asas E voar, voar, voar Já chegou a hora de abrir as minhas asas E voar, voar, voar Acima das mais altas montanhas Problemas Acima das circunstâncias de temporais Esperando o vento passar E o meu rumo mudar Voar Vejo um grande temporal Vejo o mar se revelar Vejo a luz se apagar Mas por cima estou voando De repente a luz do sol Bate forte e arco o véu Quanto mais problemas vem Mais eu vou lá pro céu Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Eu vou voar Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Mas por cima estou voando De repente a luz do sol Bate forte e arco o sol Bate forte e arco o véu Bate forte e arco o véu Bate forte e arco o véu Quanto mais problemas vem Eu vou voar Eu vou voar Tenho asas pra voar Deus tirou-me do meu ninho Sei que não estou sozinho Tenho asas pra voar Deus tirou você desse emprego Vai te dar outro, meu irmão Melhor Ele tirou você desse emprego Vai te dar outro, melhor Você nasceu pra ser vencedor Quem Tenho asas pra voar Eu tenho asas Eu tenho asas Eu tenho asas Eu te dou o meu ninho Agora eu tenho asas Eu sei que não estou sozinho Não, não Aquele que avisa no esconderijo do altíssimo A sombra do impotente descansará Tenho asas pra voar Deus te ouve no meu nível Sei que não estou sozinho Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Feche os seus olhos e voe, irmão Feche os seus olhos e voe de encontro ao seu projeto Pensa nele Pensa nos seus projetos E voe de encontro a eles Eu quero ver Que diabo vai te atrapalhar As portas que ele abre, ninguém fecha O que diabo vai te atrapalhar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Levei a semente chorando Mas agora eu volto sorrindo